Eu queria saber o seguinte, as pessoas comentam às revistas e jornais que a Rede Globo ganha a concessão de um carnê e esse carnê seria vendido como é vendido o carnê do baú. E as pessoas que não fossem sorteadas, elas seriam premiadas nas lojas de departamento, nas maiores lojas de departamento do país. Eu queria saber se o senhor está sabendo disso e o senhor não prendeu, tentou segurar o Gugu, porque seria através do Gugu que esse carnê seria lançado. Não, eu não, eu só segurei o Gugu, o Gugu foi um rapaz de sorte, eu só segurei o Gugu porque a minha garganta e também a minha introspecção me disse, ô Silvio Santos, será que você não pode fazer alguma coisa a mais do que ser animador de um programa de televisão? E aí então eu achei que ia inteligente deixar o Gugu tomar parte do meu tempo.